A Câmara de Lages tem um convite muito especial para você. No dia 7 de agosto, a partir das 19h30, logo depois da sessão ordinária, acontece no Plenário Andréu Ramos uma sessão especial para marcar o início da campanha Agosto Lilás. Na mesma ocasião, também será abordado o tema da Lei Maria da Penha, que completa 17 anos em 2023. À frente dessas causas, a Procuradoria Especial da Mulher, doutora Vilma Machado Carrilho. A Procuradoria Especial da Mulher desenvolve o trabalho durante o ano todo. Porém, no mês de agosto, o Agosto Lilás, nós intensificamos a luta contra todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. E o mês de agosto é um mês muito especial para todas as mulheres. É o mês que chega à Lei Maria da Penha, que no dia 7 de agosto de 2006 foi promulgada. E neste ano, comemoramos 17 anos de sua existência. A Lei nº 11.340, de 2006, é o resultado da luta de muitas mulheres. E intensifica o trabalho da Procuradoria Especial da Mulher, com toda a rede, através da implantação do primeiro Estatuto dos Direitos da Mulher, em todo o Estado de Santa Catarina. Estaremos esperando a todos e a todas, a partir das 19h30, no dia 7 de agosto, após a nossa sessão aqui da Câmara, para que juntos e juntas possamos discutir a questão da violência feminina. A Lei Maria da Penha garante a todas as mulheres proteção social e do Estado. E tem sido crucial no enfrentamento e também na prevenção à violência desde a sua criação. Como é o mês da promulgação da Lei Maria da Penha, geralmente em agosto nós fazemos um esforço de conscientização, de divulgação, em todos os meios de comunicação, nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de convivência, da importância da Lei Maria da Penha. Então é um esforço concentrado. Na verdade, o movimento é o ano inteiro, todos os dias, essa ideia do enfrentamento da violência de gênero, os diversos tipos de violência. Então a ideia é que possamos, não somente no dia 7 de agosto, mas que talvez fazer todo o agosto, um agosto lilás na questão do enfrentamento da violência de gênero. A importância, eu acho, que nós temos que celebrar, sim, os avanços que nós estamos tendo em relação aos direitos das mulheres, do gênero feminino, o enfrentamento a essas violências, mas também eu acho que nós precisamos reconhecer todo esse movimento que já é histórico, essas ondas em relação aos direitos das mulheres, desde o direito ao voto, o direito ao estudo, enfim, todos os direitos que foram sendo paulatinamente reconhecidos. Então, sim, são 17 anos de avanço, de conquista, mas também de pensarmos quais são os próximos passos. E na divulgação para que as mulheres tenham ainda mais conhecimento de seus direitos, entra a campanha Agosto Lilás, que todos os anos reúne entidades de diversas áreas para que juntas promovam ações de conscientização e apoio à causa feminina, com uma forma de cuidar e também de prevenir. É o mês que é destinado à maior divulgação, digamos assim, até, do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, é onde existe, digamos assim, maior número de trabalhos, de divulgações, que muitas mulheres não sabem que existe já todo esse trabalho e que elas podem procurar. Então, a divulgação é super importante, que se faça essa divulgação para que elas saibam aonde procurar e que aqui nós temos o plantão 24 horas, né, que é justamente para aquelas mulheres que possam estar sofrendo violência à noite, de madrugada, sábado e domingo. Então, esse plantão já existe esse número que, conforme a necessidade, esta pessoa liga. Se houver necessidade de, por exemplo, chamarmos a polícia para ir junto, nós chamamos a polícia, a polícia acompanha a equipe, tem sempre uma psicóloga ou uma assistente social que está no plantão. Então, dessa maneira, já atende mesmo na hora que aconteceu a violência. Se bem que aqui é mês lilás, digamos assim, o ano inteiro, mas o agosto é onde se dá mais ênfase, digamos, outras entidades participam do trabalho. A luta feminina é responsabilidade de todos nós. Para conhecer mais sobre a causa e saber como você pode ajudar, contamos com a sua presença na sessão. Em agosto, nós temos a campanha Agosto Lilás, para o combate da violência contra a mulher. A Câmara de Lages, através da Procuradoria Especial da Mulher, promove sessão especial para debater sobre esse tema. Compareçam, vocês são os nossos convidados. Um tema muito importante e relevante para a população lagiana. Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Vem conosco!